Falar um pouquinho de São Paulo, tá feia a coisa, hein, gente? Vamos dar uma olhada. No Novelli Júnior, Caleri recebeu de Thiago Mendes e cruzou o rasteiro para Paulo Henrique Ganso completar com categoria e fazer São Paulo 1 e Ituano 0. Mas aos 44 do segundo tempo, o Léo subiu mais alto que toda a defesa são paulina e deixou tudo igual, 1 a 1, placar final. Com este empate frente ao Ituano, o São Paulo completou cinco jogos sem nenhuma vitória. Nas últimas cinco partidas, foram duas derrotas e três empates. E claro que esta situação está preocupando o técnico tricolor. Eu acho que pudimos controlá-lo ao equipe rival. E, bueno, na última jogada era uma distração, não custou o empate, mas hoje o equipe eu acho que fez um partido para ganhar. Olha, eu sou uma pessoa optimista, por natureza. Assim que, não trabalharia nisso se não pensaria que eu ia ganhar todos os partidos. Assim que, eu penso que vamos classificar na Libertadores e que vamos chegar à final do Paulista. Miller, São Paulo viveu momentos brilhantes com você. Hoje a coisa está brava pra caramba. Não fosse a Ferroviária, o São Bernardo de novo, né? O São Bernardo, na semana passada, já ajudou o São Paulo fazendo um gol no último minuto. E hoje, terminou 2 a 0? 2 a 0. 2 a 0, né? Ajudou de novo o São Paulo. Em Ferroviária, né? Em Ferroviária. Em Ferroviária, parece que a coisa está dando uma virada lá. O português está tendo alguma dificuldade. Mas, de qualquer maneira, o São Paulo está vacilando demais. O líder do grupo é o Aldax. O São Paulo não está jogando nada, independentemente da Ferroviária ou do Aldax. O São Paulo não está jogando absolutamente nada. A coisa está feia. Conseguiu empatar com o time de várzea lá da Venezuela. Jogando um futebolzinho desse tamanho. E a gente que viu você jogando tanta bola, em tantos times, no São Paulo, de maneira brilhante, em duas oportunidades. E aí, Milo, o que está acontecendo? Ah, Flávio, eu acho que quando um clube contrata mal, a gente vê os frutos negativos dentro de campo, né? Acho que nem dá para dizer, criticar o Centurion, que para mim ele é tudo menos jogador. Acredito que o Bausa vai morrer abraçado com o Centurion. Então, ele disse na entrevista que o treinador está ouvindo agora, o argentino, que o São Paulo vai chegar na final do Paulistão e na final dos libertadores. Quer dizer, eu acho que ele está sonhando, né? Porque quando você não tem um treinador bom, o treinador não dá identidade para a equipe, essa equipe fica... Você pode ver que o São Paulo, de vez em quando, joga bem. De vez em quando, o Gantos faz um gol. Quer dizer, então, acho que isso o Gantos fez hoje, por exemplo, foi mais que obrigação. Tem que cobrar de um jogador que tem talento, né? Eu me lembro da oportunidade que o Pita, num clássico, São Paulo e Palmeiras, o Pita me deixou na cara do gol, eu fiz o gol. A gente vibrando aquela coisa toda, o Cilin falou assim, o Pita, você está contente com o passe que você deu com o Miller? O Pita, claro! Ele disse, é começo do jogo, você tem que dar mais 30 desses no jogo. Quem falou isso? O Cilin. Você tem que dar mais 30 passes desses no jogo, porque está apenas começando a partida. Então, se você ver um time do São Paulo que, em três jogos de Libertadores, fez dois gols, quer dizer, perde para um time de Strongs, que é um time horrível. Perdeu aqui no Paquembu, e sem falar desse time venezuelo, que para mim nem é time, né? Porque, pô, lá é o terceiro esporte, é o futebol na Venezuela. Venezuela só tem, para mim, Miss Mundo, Miss Universo. Como um detalhe, eles não têm nem remédio. Exatamente. Então, eles estão pedindo uma caixinha. É baseball, basquete, aí vem o futebol. A única coisa que eles fabricam em Venezuela é Mulher Bonita, Miss Mundo e Universo. De resto, pelo amor de Deus. Está cheio de Anitta. Olha, Flávio, infelizmente, infelizmente, o torcedor são paulino, e eu sou um são paulino, o time, a gente vai sofrer muito ainda. Meu Deus, e revivendo, Flávio, a maior dupla de São Paulo de todos os tempos, aí, hein? Miller e Careca. Miller e Careca, para delírio do torcedor do São Paulo Futebol Clube, exclamação. É verdade, ô Provolone, você lembrou bem. Não está vendo muita perspectiva, então, né? Ô, Flávio, vê se um time argentino contrata um treinador brasileiro. Começa por aí, entendeu? Então, eu acho que o treinador estrangeiro não dá certo no nosso país. Principalmente, olha que o Passarela passou no Corinthians, em 2005. O Corinthians tinha um timaço. Ele não deu certo. Por quê? Ele não conhece o futebol brasileiro. Ele tem uma outra cabeça, uma outra mentalidade. E o São Paulo, o clube contratou muito mal. Tem vários jogadores aí que não merecem vestir a camisa do clube. Então, quando você tem um time ruim, você vai esperar o quê de uma equipe ruim? Você vai esperar sempre derrota. E o que a gente está vendo na Libertadores aí. O São Paulo joga o jogo agora de volta. O time venezuelo em casa, se não vencer, pelo amor de Deus. Quais não merecem vestir a camisa do São Paulo, o Miller, você acha? O Rogério, atacante. Centurião, nem se fala. O Hudson lá, eu acho que são os jogadores que não merecem vestir a camisa do São Paulo. O Godoy aí, o time é muito ruim, o técnico não serve. O que você acha disso que o Miller está falando? Você concorda, discorda? Não, concordo. O time é ruim, fraco individualmente. Mas, às vezes, um trabalho bem feito, você conseguindo unir o grupo fraco individualmente, você consegue fazer um grupo forte. Não, não podemos esquecer de citar sempre como exemplo de trabalho bem sucedido, o trabalho do Marcelo Oliveira, por onde ele passou, exceto o Vasco da Gama. Ele chegou a final de Copa do Brasil com o Curitiba. Ah, mas o sistema de campeonato é outro, mas veja quem jogava no Curitiba. Foi o bicampeão brasileiro com o Cruzeiro e aqueles jogadores no Cruzeiro que depois se valorizaram, aqueles jogadores passaram por um monte de clube e chegaram no Cruzeiro como jogadores que não deram certo por grandes clubes do Brasil, considerados grandes clubes. Então, é possível. Quando um trabalho é bem feito coletivamente, você tem um resultado bom. O São Paulo não consegue ser nem bom individualmente e nem coletivamente. E isso reflete dentro do gramado aquilo que é feito administrativamente, tecnicamente, taticamente e individualmente. O ambiente não é legal. Você vê no campo o comportamento dos jogadores entre si, que você percebe que não é legal. Jogador que entra em campo insatisfeito com a condição de substituto. O cara que é substituto é para resolver o problema, que até então não está sendo feito ou não está sendo resolvido. E aí esse substituto entra insatisfeito. Jogadores que começaram com uma certa qualidade individual e que agora está péssimo. O que é? Fora do campo. Porque dentro do campo, se você continua fazendo as mesmas coisas dentro do campo, o resultado é o mesmo, vai dar certo. Se não está dando certo é porque fora do campo está sendo, o comportamento está diferente fora do campo. Aí tem essa relação da torcida, imbecil, parte dela, ou ela, ou quem. Torcedor, imbecil, com um dos melhores jogadores. A hora que precisa apoiar, está certo, vamos lá. O cara não vale nada, não presta, babá, isso e aquilo. Mas, pô, como jogador nós precisamos dele, o time precisa dele. Então, ele precisa resolver para nós é como jogador. Não interessa como homem. Está falando do caso do Michel Bastos. Eu não citaria o nome do Michel Bastos, mas esse tipo de comportamento, de torcedor criticar um jogador que, tecnicamente, ajuda, reforça a equipe, independentemente de nomes. Nós já vimos isso no passado. O São Paulo já tirou o Michel Bastos, já tirou o Michael, já tirou o Lucão. Só que os caras dão... Quem mais? Casemiro. Pois é. E vaiar o Cacá. Cacá, vaiar o Demilson. Só que a direção dá respaldo a esse tipo de gente. Olha, esse comportamento é imbecil, cara. Eu preciso do cara, eu preciso do jogador com essa qualidade para resolver. Então, vamos pegar... Se o cara não vale nada como cidadão, eu quero é que ele resolva no campo. Que não é nem o que você está dizendo. Mas ele está resolvendo no campo, o que se dando, o que ele faz lá fora? Mas o Godoy está certo. No São Paulo, no tempo, ele não resolve nem dentro e nem fora. O Godoy está certo. O Michel Bastos é o melhor jogador do São Paulo. Sem dúvida. Tecnicamente e taticamente também, porque ele tem uma força física muito privilegiada. Então, ele corre na direção certa, faz gols e foi vaiado pela torcida injustamente. Olha, o Casemiro que foi citado aqui foi aplaudido, né? Que saiu o Rames Rodrigues, entrou o Casemiro e ele foi aplaudido, está fazendo sucesso no Real Madrid. É bacana. Mas eu só queria fazer uma observação aqui, um contraponto. Quando não funciona com o técnico A, P, C, D e aí vai embora o abecedário todo, o problema é do técnico ou o problema são os jogadores? Tudo bem. Diretoria não é dos sonhos. A gente sabe tudo isso, a gente já sabe, todo mundo concorda. Quero saber o seguinte, com bola rolando. O técnico sai um, dois, três, quatro e o negócio não anda. E os técnicos continuam sendo demitidos. Não estão sendo demitidas as pessoas erradas? Não. Não. Sabe o que acontece? Me permita entrar nesse negócio aí que eu acho bem interessante. O São Paulo começa errado de cima. Ok. Presidência, toda essa estrutura política do São Paulo e administrativa que vem sendo mal gerida desde o início lá com a entrada do Coronel Juju, do Juvenal Juvencio. que constituiu um conselho que lhe disse só a mim e que serviu para, que permitiu que ele fizesse as maiores barbaridades dirigindo o São Paulo, seguido dos seus sucessores por ele, inclusive feitos, né, com o Carlos Miguel e agora o Leco. Bom, essa é a questão fora do campo que se reflete no campo. O Juvenal Juvencio, por exemplo, trocou dez treinadores e chegou num ponto em que ele declarou o seguinte, olha, eu já troquei tanto treinador que agora eu não troco mais treinador, eu troco o time e trocou, há dois anos, o São Paulo contratou onze jogadores, dois, três anos atrás, onze jogadores, desses onze, se ficaram um ou dois foi muito, né, então, troca de treinador e troca de time também. Não é de hoje que o São Paulo está, não é por causa desse time especificamente do São Paulo que ele está mal. Ele está mal há muitos anos, com vários times, com vários treinadores. Agora, com relação à questão do treinador estrangeiro, é preciso deixar claro o seguinte, eu não sou contra estrangeiro, não, desde que seja competente, desde que venha para mudar alguma coisa, para acrescentar algo mais, né, para apenas ser estrangeiro, para vir aqui e defender os mesmos conceitos desses treinadores brasileiros que estão defasados, estão atrasados, estão anacrônicos, estão um tempo passado e simplesmente para trabalhar da mesma forma, com os mesmos critérios, né, e sem conhecer o futebol daqui, sem conhecer os jogadores daqui, sem saber se comunicar devidamente com eles, porque nossos jogadores não são nenhum dos luminários e muito menos para falar e entender espanhol e tal, embora seja uma língua muito próxima. Tudo isso junto é que cria esse clima todo, né, malsão, esse clima que só faz com que a própria torcida, que é absolutamente irresponsável, ela vá botando para fora os melhores jogadores que o time tem. Ô Flávio, o mínimo que um treinador tem que fazer é dar padrão de jogo para a equipe. É uma frase muito conhecida, porém é verdade. Agora, esse treinador, ele teve tempo na pré-temporada, ele fez a pré-temporada com o São Paulo, entendeu? Então ele teve um tempo para dar um padrão para a equipe. E você não vê o São Paulo com padrão de jogo definido, assim como o Corinthians e o Santos. Você não vê o São Paulo com esse padrão. Agora, o que ele fez em um mês, dois meses, treinando o São Paulo? Se ele não dá um padrão, o que é o mínimo que o treinador tem que fazer, pelo amor de Deus. O Ganso está jogando bem, ninguém fala nada. O Godoy metia a boca no Ganso. Você metia a boca no Ganso, tem muita gente que reclamava aqui. É verdade, lembrou bem. Metia o pau no Ganso. Segurava ou não seguraria o Ganso? Eu metia o pau no Ganso. O senhor Taíde Diogo Guerreiros deixou a vice-presidente de futebol de São Paulo. Uma das razões é que a tal torcida uniformizada estava ameaçando invadir o Conselho Deliberativo de São Paulo. Olha que ponto chegamos, por pressão em cima dele. Assumiu o senhor Luiz Cunha, que eu não conheço direito. Eu tive contato com ele uma vez, quando eu fui fazer uma visita ao CT de São Paulo com os alunos. Ele era lá do CT de São Paulo, da base. Ele pareceu uma pessoa muito gentil, mas eu não sei exatamente que grau de conhecimento ele tem, se ele vai conseguir fazer o nosso trabalho. Ele cuidava das bases, é isso? Da base de São Paulo. Ele era diretor lá de Cotia. Ele gosta muito desse convênio. A ideia dele basicamente é a seguinte, se for para contratar um jogador meia boca, é melhor subir o menino. Claro! Eu acho que é uma boa ideia. O São Paulo tem um time campeão da Libertadores da categoria. Sub-20. Sub-20. Campeão brasileiro da categoria. Campeão do Diabo a 4. Você olha o São Paulo jogar, tem 3, 4, 5 jogadores com plenas condições de subir e jogar no time titular. Plenas! O meu querido Balsa pode não ter a percepção de sentir, como por exemplo o Silinho, que o Miller citou agora há pouco, de distinguir um jogador de categoria do outro e tal. Tanto é que ele insiste com o Sepurion. É impossível quem vê o Sepurion jogar durante um ano e não acerta um passe, um centro, um drible. Não dá para demitir. Não custa que ele tivesse nada com aquelas coisas mal explicadas que tinha lá. Não, não, não. O senhor, estou dizendo só citando do novo diretor. Não custa que ele tivesse nada com aquelas coisas que tinham mal explicadas. Então, boa sorte para ele. Tomara que ele tenha sucesso. Agora, só para terminar, quando você puxa o jogador de baixo, o Miller pode dizer isso porque ele viveu essa experiência. Quando você puxa, você sem puxar 3, 4 de uma vez, você cria um clima de empatia entre os jogadores. Um aguenta o outro porque eles são companheiros lá de baixo e tal. Eles se entendem. Fica mais fácil para você fazer com que esse jogador se transforme num jogador... Mas, olha, Helena, precisa parar o clima de trairagem lá. Está muita trairagem. O Muricy saiu de lá doente. O Osório não suportava aquilo. O que estão fazendo com o Milton Cruz é uma trairagem. Em clima de trairagem, ninguém trabalha. E o São Paulo, hoje, é um clima de trairagem enorme. Em clima de trairagem, ninguém consegue trabalhar. Claro que não tem que votar o Rogério Senna. Não tem que votar o Rogério Senna. E quando a gente finalizar o tema, Chá. O Miller, o Careca, o Caralhão, o Caralhão, o Pita, o Tupazinho. Não, o Tupazinho jogava no Corinthians, cara. Não, pergunta. É, ela pergunta. Flávio, eu quero dizer o seguinte a você. Onde está a gravação? Essa é a pergunta que eu quero falar. Está lá no Conselho. Está lá no Conselho. Por que não tornaram pública essa gravação? Então, o que o mestre Alberto Helena fez, agora foi um retrato, um raio-x, infelizmente, muito próximo da realidade do que está ocorrendo no São Paulo. Então, o torcedor de São Paulo, hoje, é escravo de 20, 30 pessoas que não têm a menor noção do que estão fazendo. E o São Paulo está cada vez pior, cada vez mais se afundando. Não passa nem de longe a esperança de vencer três jogos na Libertadores contra três times razoáveis. Razoáveis. Não passa essa confiança. O Trujuliano não é razoável. Não é razoável. Não é nem time, como eu disse o menino. Nem time ele é. É ruim. O De Stronger é nota dois. É nota dois. O Trujuliano não é time. E o River é razoável. É só. É só. É só. O River, apesar da tradição que tem lá na terra do... Não tem tradição. É. É um time, é um time razoável. Não esqueça que tem um pacto. É um time razoável. É o pacto. É o pacto.